O barulho dos cinco cerdos Lembro os momentos vividos Os caminhos percorridos pelos campos de trigais Tomando a vida em baguais Sempre aguentando o repúxulo Essa tropa de gaúcho vem pra subir aos demais Na frente a erva madrinha Vai criando o destino De um povo desfibreitino Que honrou o externo Tropeiros com porta-carrão Em molhadeiras na cintura A mágica de cintura e zergura A procura de uma boa São companheiros de tropa Amigos por humildade Que nos ensinam de verdade Bem do jeito tropeiro A ir salgar charque em bacheiro E embalar pontes em arremate Pelo rosto de cada marte Um destino de cidadão Na sombra de uma piqueira A cada novo associado O tempo que lhes sobrava O tempo que lhes sobrava o mal era contado Tradição, cultura e legado Que guardamos na memória Hoje contamos a história dos tropeiros do passado No Rio Grande do Sul A história do tropeirismo se confunde Com a ocupação portuguesa O transporte de animais Foi um fenômeno que impulsionou O progresso econômico Do estado do sul Para o centro-oeste do Brasil O tropeirismo acabou por exercer As funções de elo e integração entre regiões Movidos pelos interesses econômicos Essa movimentação fomentou Uma cultura popular, material e imaterial As práticas sociais Resultantes desse processo São em específicas Portadoras de singularidades As tropas Que saiam do sul Em direção à Capitania de São Paulo Ao pagarem os tributos referentes a cada animal Caracterizam um longo período da vitória Do Rio Grande do Sul À medida que viaja O viajante se desenraiz Pode lançar-se pelos caminhos E pela imaginação Atravessar fronteiras E dissolver barreiras Inventar diferenças E imaginar similaridades Defronta-se com o desconhecido Que pode ser surpreendente Insólito Absurdo Ou Terrificante Tanto se perde Como se encontra Ao mesmo tempo Em que se reafirma E modifica No curso da viagem Há sempre Algumas transfigurações De tal modo Que aquele que parte Nunca é o mesmo que regressa Bom dia Rio Grande do Sul O movimento tradicionalista gaúcho A comissão executiva Da 29ª Festa Campeira Do Rio Grande do Sul E a gestão estadual 2016-2017 De Peões Buris e Fiasco Arroupilhas Tenha honra de recebê-los Para o 18º Seminário da Cultura Campeira Sejam todos bem-vindos Componha a mesa as seguintes autoridades Sr. Nairoli Antunes Calegaro Presidente do movimento tradicionalista gaúcho O prefeito da cidade que cedia a 29ª Festa Campeira Do Rio Grande do Sul E o 18º Seminário Campeiro da Cultura Gaúcha O Sr. Ademir Gomes Gonçalves A Sra. Alijane dos Santos Luiz Varela Vice-Presidente de Cultura do movimento tradicionalista gaúcho A Sra. Alijane dos Santos Luiz Varela Vice-Presidente de Cultura do movimento tradicionalista gaúcho A jovem Roberta Jacinto Rodrigues Primeira presa do estado do Rio Grande do Sul Representando todos os peões do Rio Grande do Sul Peões regionais e de entidades filiadas E todos os jovens do movimento tradicionalista gaúcho O jovem Diego de Andrade Peão Farroupilha Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades Vice-Presidente do MTG Elenir Vick José Alberto Fischbach José Alvoni Araújo Silva Conselheiros do movimento tradicionalista gaúcho Coordenadores regionais Gestão estadual de prendas e peões Patrões de entidades Demais peões, guris, piás Prendas regionais e de entidades tradicionalistas Uma das duas grandes questões do movimento tradicionalista gaúcho Segundo Barbosa Lessa em sua tese O sentido e o valor do tradicionalismo É a assistência ao homem do campo A ideia nuclear das tradições gaúchas É reafirmar o camperismo das nossas instâncias Por isso, é sumamente necessário Que o tradicionalismo ampare social e moralmente O homem do campo Assim sendo, o movimento tradicionalista gaúcho Neste seminário Destaca o tropeirismo e a contribuição Para a formação da identidade dos sul-riograndenses Para fazer o uso da palavra Convidamos o jovem Diego de Andrade Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul Bom dia a todos Um privilégio recebê-los em mais um Seminário da Cultura Campeira Mais uma FECARS Momento de aprendizado De preparação Vamos conhecer um pouco mais sobre o tropeirismo A importância Teoria Prática Desejo a todos um bom evento Prestem muito Prestem muita atenção Temos muito a aprender E um bom evento aí para todo mundo Obrigado Os objetivos As nossas essências As nossas origens Como que nós vamos projetar o MTG Há mais 50 anos Aqueles jovens que estiveram Estão aqui Serão eles que vão fazer o centenário do MTG Bota a certeza Eu gostaria muito de estar com vocês Não sei se vão conseguir Muitos daqui não estarão Mas muitos tantos estarão E lembrarão deste momento aqui Deste período que o MTG atravessa Que nós temos que atravessar Com muita coragem Com muita convicção Da onde nós queremos chegar E aí vocês jovens São peças fundamentais Nessa nova construção aí Vocês Eu digo assim O movimento começou pelos jovens Há 70 anos A vocês pertencem o movimento E o futuro também os aguarda Vocês são aquela seiva Que circula e dá a vida A todo esse processo Sem vocês não existiria nada Pode ter certeza disso Não existiria Já haveríamos parado pelo caminho aí A festa canteira Não é nada mais Nada menos O que nós Temos como direção Como movimento De procurarmos Preservar nas suas essências Nas suas origens Como as coisas Aconteciam Estamos fazendo com Extrema dificuldade A festa canteira aqui Com o apoio das entidades Do tal voluntariado Do tal voluntariado Sabe aquele? Sabe aquele tal voluntariado Que se aprovou lá em Bento E que muitos criticam E que muitos não entendem E que desconhece E querem desconhecer O conceito do voluntariado? Este voluntariado Este voluntariado Está ajudando a construir Essa festa aqui hoje Este novo voluntariado Que o Brasil Teu exemplo Um se vocês não sabem 2001 O Brasil levou As Nações Unidas Esse projeto Do novo voluntariado Que começou Na década de 80 90 Que inclui O cidadão Como voluntário Não mais as instituições As empresas Mas sim Cada cidadão Pode fazer a sua parte Dentro da sociedade Esse é o voluntariado Que o Brasil Desenvolveu A partir da década De 80 e 90 Através Da então Primeira Dama A antropóloga E socióloga Ruth Cardoso É isso Pessoas que pensam Que estudam A sociedade Que enxergam De que forma Ela pode ser transformada E é isso que nós fazemos Por isso que Quando dá Essas calamidades Como aconteceu aqui em Rolante Agora em São Francisco No outro dia Saiu a matéria E tu enxerga um ginário Já cheio de doações Cheio de pessoas Trabalhando A sociedade Conhece o voluntariado O movimento tradicionalista Talvez tenha esquecido um pouco Talvez tenha sido O maior movimento Voluntário Quando surgiu há 70 anos Mas Nesta caminhada Nós nos perdemos Um pouquinho E é isso que nós temos Que ter a humildade A grandeza A percepção De olharmos Para nós mesmos E nos recuperarmos Como sociedade Como cidadãos É isso que nós temos Que fazer E é vocês que vão fazer isso Nós vamos fazer isso aí Por isso Nós estamos aqui hoje E vamos mergulhar Cadê o Zoréia? Cadê o Marquarela Nosso conselheiro? Está por aí Mas o seu Walter está aqui O seu Sérgio O seu Sérgio Está onde? Está aqui Nós vamos mergulhar No passado E vamos atrás Das nossas origens Vamos atrás Das nossas referências Nós vamos entender Um pouco mais Por que nós estamos aqui Hoje Muito obrigado a vocês Que acertaram Esse desafio De estar aqui Ombriando Esse seminário Muito obrigado a vocês Por estarem E vierem Nos quatro cantos Do Rio Grande É um momento Extremamente importante É um seminário Eu acredito que falei Para a Dona Elenira ali E digo aqui Para a Dejane É um seminário Que vai ser muito diferente E que vai para entrar Na história do MTG Agradecer a nossa vice-presidente O Julio Roberto Que está aqui também O vice-presidente O Araújo Está lá Tocando a Festa Campeira E que Deus nos encaminhe Nesse dia de hoje Sábado ou amanhã Que nós possamos Domingo Voltar para casa Aqueles que vão ficar aqui Até amanhã E vocês Aqueles que voltarem hoje Mais fortalecidos Mais unidos E com a certeza De que essa instituição Chamada MTG É uma instituição Que nos representa É uma instituição Que tem Uma grande inserção social E um grande valor Dentro da nossa sociedade Vocês podem ter Muita certeza disso Aprendam a olhar O MTG De outra forma Não de uma forma Glamorosa De alguma coisa Assim inatingível Mas de algo Que realmente Pode fazer E transformar A nossa sociedade E cabe a cada um Dos senhores Nas prendas Nas prendas Dos peões A serem agentes Dessa transformação É isso que a sociedade Espera Muito obrigado Sucesso E felicidades a todos Valter Fraga Nunes Viamonense Biólogo Mestre Botânica Funcionário público Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Desde o ano de 1981 Há mais de 25 anos Atua no movimento Tradicionalista gaúcho Sendo que Nos últimos 10 anos Dedicados ao tropeirismo Idealizador Junto com Marco Aurélio Anglin Do projeto Tropeirismo Nas escolas Também Marco Aurélio Angeli Porto Alegrense Produtor rural Criador E domador De Moares E mais De 30 anos Atua no movimento Tradicionalista gaúcho Conselheiro Do movimento Coordenador Da 22ª Região Tradicionalista Também Idealizador Do projeto Tropeirismo Nas escolas Senhor Nacionais E internacionais Sobre o tropeirismo E entidades Tradicionalista Sua entidade Tradicionalista CDG Rodeio Serrano São Francisco de Paula A 27ª A 27ª Então passamos a palavra Para o palestrante E desejamos a todos Um bom evento Pelo lindo Pelo lindo Se reconhece Vem lá longe O tropeiro Já se ouvi apoiar Que a batida do sincero A tropa vem se espalhar Vem seguindo o padrinheiro Lá no conhecido Lá no conhecido a tropa Sempre alegre e altaneiro Juntou com uma apionada Vem gritando o tropeiro Na costa de um capão Ou na beira de uma aguada O tropeiro em vossa tropa Para fazer a sesteada Direto de uma placa A chaleira influmaçada O saco verde virado Carne e gordo Enxergada A chaleira Só mais A chaleira A chaleira E vem tomando chumarão Que nada padrão É a saudade No meu coração Tu entra a boca da noite Contendo suas gauchadas Em cima dos seus pelegos Vai metendo a violada Torrompendo a madrugada Cantando suas toadas Se ouve o grito derrota Botando a tropa na estrada O tropeiro vai-se embora Segue por sua jornada Só o rato da tropa fica Penestrada e coberta Bom dia a todos Tropas, tropeiros e tropeios O que vem a ser tropas? Tropas vem do latim Inicialmente E queria dizer Conjunto de qualquer animais Esses animais poderiam ser Rovinos, moares, cavalares, porcos, perus, ovelhas Mais tarde os franceses acrescentaram a palavra Truque E com eles E com eles as pessoas Então as tropas militares Militares de humanos Começaram então Também a ser drenada Tropa para seres humanos Até então era só Do latim Traus E de dizer Só rebanhos de animais O que vem a ser tropear Tropear quer dizer Bater com os cascos Fazer barulho com os cascos Então a tropeada Em alusão a essa Quando está conduzindo uma tropa Fazendo um barulho bastante grande Então vem daí a denotação tropear Aí Tropeada Então é levar a tropa de um local Para o outro Até o seu destino E quem vem a ser um tropeiro Tropeiro antigamente Era apenas o dono O comprador das tropas Normalmente ele nem seguia Junto com os animais Ele simplesmente comprava Contratava capatazes E esses levavam então As tropas até o seu destino E depois ele iria lá Receber o dinheiro Então Tempo mais tarde sim O tropeiro também começou A fazer parte da tropa Os condutores E até os arriheiros Também foram chamados de tropeiros Hoje em dia Tropeiros são todos aqueles Que lidam com os animais Seja solto Ou seja arreados com cávia Os primeiros tropeiros gaúchos Com a entrada dos jesuítas Por volta já de 1628 Começaram a estabelecer As reduções E teria que alimentar Toda essa gente Então em 1664 O jesuíta Cristóvão de Mendoza Ele então introduz Em grande escala Um gado no Rio Grande do Sul Chegando até quase próximo Ao nosso litoral E o Cristóvão de Mendoza É considerado para nós Tropeiros Como o padroeiro Do tropeirismo E com eles Os guaranis Então os primeiros Tropeiros que a gente teve No Rio Grande do Sul Foram os jesuítas E os guaranis Que entraram Através Da fronteira Com a Argentina Aqui então Para vocês terem uma ideia De onde é que surgiu As tropas legadas Então em 1626 Os jesuítais Então passam Para o Rio Grande do Sul E com eles Começam a trazer Alguma parte de gado Não uma grande quantidade Só para A subsistência Daquele pouco Daquelas Pequenas reduções Que tinham Com o passar E o crescimento Das reduções Então em 1634 O Cristóvão Começa a distribuir Uma grande escala De gado Para todas as reduções Os jesuítas Então Começam a oferecer Uma certa Resistência Política Então Eles são Através de vários Tratados Também que existem Entre Espanha E Portugal Eles Sabendo que os espanhóis Estavam penetrando No Rio Grande do Sul Os portugueses Então Andaram Atacar Essas reduções Eles Na saída Nessa primeira fase Dos jesuítas Deixaram Uma grande Grande quantidade De gado Espalharam Nessa região Mais sul Para o litoral Depois se espalhou Também para as lições Chamada Vacaria Do Mar Depois Na segunda etapa Quando eles retornam De novo Novamente Eles estão expulsos Aí já pelos outros Tratados No lado de Madrid Eles estão expulsos E aí Deixam uma grande Quantidade de gado Aí já na zona Na zona da serra Então chamada Então das Vacaria Vacaria dos Pinhais Então nós temos Dois momentos De distribuição De gado No Rio Grande do Sul E eles Se disseminam Em grande quantidade Nessas duas fases Então esse É como entrou o gado No Rio Grande do Sul E como é que se foram Essas trovas Agora eu vou mostrar Então por volta Inicialmente Era retirado Todo esse material E era beneficiado Em furnos de barro Eram colocados Nas encostas Das montanhas Já para aproveitar o vento Tinha furnos Na parte de cima É pena que as coisas Não conseguem visualizar Está sendo passado Mas É para ser os portos Onde então Essa prata Era toda Transformada Em ligotes E De Potosi Essa prata Então era colocada Até o porto Mais próximo Que era Aricá E dali de Aricá Ela era levada Então Até Lima Depois de Lima Chegava no Pará No Panamá No Panamá Como não tinha Indo canal Eles tinham que atravessar De Mulas E iam até Porto de Deus Esse porto Ele foi muito atacado Pelos piratas Principalmente ingleses Então logo em seguida Eles mudaram a rota E foram para Porto Belo Onde era mais seguro E depois dali Seguiam um caminho Até Cádiz Pelas rotas Já de Colombo E depois também Teve uma outra fase Do transporte Dessa prata Até Por Buenos Aires E aí saia então E ia passar Para algumas partes Do Brasil Principalmente Entre 1580 E 1640 E 1640 Ali eu botei errado 1640 A data correta Quando os dois impérios Estavam juntos Espanha e Portugal Estiveram um momento Que eles foram unidos Pelas Nas tias Nas tias Que tinham Então Nesse momento Então Que essa Quantidade De prata Que vinha de Potosi Passava E não teria problema Nenhum Passar pelos portos Daqui do Brasil E era domínio Dos dois impérios Daquela época Depois disso sim Aí começou a ter problemas Aí os senhores voltaram Pelas rotas normais Lá de cima E também tinha as rotas De contrabando O pessoal tinha que dar um jeito De tirar Essa prata Essa riqueza Sem que contribuísse Com a coroa Então Muitos levavam Para determinadas regiões Plandestinamente Bom Na época Das Que eles levavam A prata De Potosi Até o porto de Alicá Era conduzido Porto de Llamas É um caminídeo Que ocorre Naturalmente Lá dos Andes Só que esse caminídeo Ele tem uma carga menor E também Ele tem um problema De adaptação Ele vive Em altitudes Em locais Extremamente frios Quando ele é Levado para o litoral Ele sofre várias doenças E normalmente Ele não consegue retornar Então normalmente Era uma viagem Sordida Para esses animais Eles morriam Logo após chegar no litoral Não tinha mais condições Para atrair os primeiros Então normalmente Acredita-se que Mais de 300 mil Llamas foram sacrificadas Durante essa fase Claro que O Moares Eles eram Que são conhecidos Milenarmente E Chico E Chico e todas aquelas Grandes Como Espanha Principalmente Portugal Invadia o lado Do outro Então eles tinham que Rapidamente explorar isso aí Então cruzaram Inicialmente o que tinha Que era a gama Claro que eles já começaram A pensar E introduzir Os Moares Para conduzir essa carga Sabendo que os Moares São animais extremamente resistentes Com uma longevidade muito grande E um poder de carga muito maior Então o que seria um Moar Um Moar é um cruzamento de um azimino Um jumento que passou aqui por vocês Com um equídeo Com um equíno Então um azimino com um equíno Vai dar se for fêmea Vai dar pulo Se for macho Vai dar pulo Essas expressões É mais ou menos Uma convenção no Brasil Se vocês forem Por exemplo Pegar alguma coisa de Portugal Em Portugal Os jumentos Chegue Ou azim Que é tudo a mesma coisa Que para nós Eles são tratados como pulo E a jumenta de burra E o produto é mula ou mulo Então dependendo da região Muda um pouco a nomenclatura Mas aqui para nós brasileiros Mais ou menos a gente tem essa convenção E as murras normalmente são E os burros Então os Moares São estériis Porque nós temos Duas espécies diferentes Nós temos os aziminos Que são esses jumentos Que tem um número cromossômico de 64 E temos aí Os equinos Os cavalos que tem um número cromossômico de 64 62 com 64 Feio em 63 Ou seja Dá um número ímpar O produto jamais vai variar Então não Não são animais que vão adiante Então para se fazer um mulegurra É obrigatório ter um jumento E uma égua Ou pode-se fazer o inverso também Colocar um jumento Uma jumenta Um cavalo Um bagual Numa jumenta E o produto é Bartoto ou Bartota Naquela época não se utilizava isso Porque os animais Normalmente as jumentas Eram pequenas E os cavalos eram inorganos Os andaluzes que tinham na época Então era muito inviável E bem provável Que o produto Ou sairia com algum problema De morfologia Devido ao útero Da jumenta ser muito menor Para receber um animal maior Um intermediário entre o andaluzes Então evitava-se esse tipo de cruzamento Já existia Sabiam disso Mas não utilizava Então era melhor utilizar o jumento Numa época teria um produto maior Com poder de carne Também maior E como é que então surgiu isso? Sabendo que dá a necessidade De ter um meio de transporte maior Para levar toda essa riqueza De Potossi Até Alicá e até Cádiz Hernando Arias Em 1573 Ele começa a introduzir Os primeiros jumentos Desce de Assunção Passa por Corrientes Depois por Santa Fé E finalmente em Fora Onde tinham grandes rebanhos De equinos De eguas E aí começam a se formar Grandes rebanhos de moalhas Justamente para Ir para Potossi Potossi Foi uma grande cidade Ela chegou a ser maior Que a própria Paris na época Teve mais de 160 mil habitantes No meio do nada Dos anos Tudo tinha que ser levado para lá Nada era produzido Então quando os animais já saiam De Salta A Salta era uma grande feira Que tinha Eles já iam alhados Levando ferramentas Medicações Vestuários Para lá Porque não tinha Só tinha duas formas De chegar em Potossi Ou subindo de Alicá Até Potossi Ou então Por meio terrestre Que era Salta Até Potossi E tinha que sustentar Mais de 160 mil pessoas Naquela época No meio de um deserto Árido e Gérico Então com o tempo Esses criatórios Começaram a aumentar Principalmente aqui na região Entre rios Então em 1630 Os criatórios já começaram Com grandes Grandes extensões Do Uruguai também E Como do da Capa Então em 1545 Começa a exploração de Potossi Em 1660 já começa A decadência Já terminar Potossi Aí o que que acontece Como existe Vocês viram ali Antes que eu passei a vocês Da vacaria Do mar Que já existia Uma grande quantidade Começa então A A ter o desenvolvimento Da área de couro Da couramba De cedo Nessa época Então Portugal Manda Estabelecer Bem em frente A Buenos Aires A colônia de Sacramento Como Não era bem definido Esse tratado De sordesinos Portugueses acreditavam Que Seria a área De Portugal Toda essa região Do Uruguai também Então Estabeleceram Essa colônia Para Tanto explorar Essa área de couro Na época Que era bastante Amputante E de cedo Como também Para Botar um posto avançado E dizer Aqui é meu território Então Mas A gente sabe Que Sacramento Teve Hora na mão De espanhóis Hora na mão De portugueses E assim foi Durante muitos anos Esses criatórios Então começam a Inchar A uma produção Grande de moalhas E não tem mais Para onde levar Porque Poder se Está acabando A produção De prata O que O que ocorre No Brasil Surge então Descobre-se Ouro Diamantes Principalmente Minas Gerais Mato Grosso E Goiás E começa então O ciclo do ouro Do Brasil O ciclo do ouro Do Brasil Ele levava então Toda essa produção Até Paraty Inicialmente No Rio de Janeiro Então saindo Da zona mineradora Ia até Paraty Depois do Rio de Janeiro Numa segunda roda Como é que eles levavam isso É a mesma situação De Potosí No meio do nada Tinha que levar Tudo para lá E tinha que ser explorado Rapidamente Porque também lá Era zona espanhola Era aquela confusão De fronteira Então para evitar Que os espanhóis Começassem a explorar Eles utilizavam Primeiro Para levar Essa Prata Não está passando Vamos voltar aqui Mas assim Primeira Primeira As levas De ouro Era levada Por índios Os índios Eram criados Então pela mesma maneira Eles levavam No zon Até Essas áreas De Paraty Rio de Janeiro E depois Mais tarde Foi levado No longo Dos negros Também Mas claro Que isso Era uma distância Aproximadamente 1.200 km Entre as zonas Mineradoras Até Paraty Claro que o ser humano Não tem essa capacidade Toda para levar Muitos morrinhos E também Eles começaram A pensar Já sabiam Que a utilidade Portugal usava Muito jumento Em moares E aí Como tinha Muito moares Já Na zona De Uruguai Sobrando Eles começaram A penetrar No Rio Grande do Sul E começaram Ser conduzidos Então Até as zonas Mineradoras E aí Começa Então O ciclo Do mar Ou Tromperismo Certo Esse Intermo Tromperismo Inicialmente Ele foi definido Para Tecnicamente Colocar Um intervalo De tempo Entre O início Dos moares Entre o início Do carregamento Dessa Desse urbo Todo Até Paraty Então O segundo Alfredo Jura Em 1950 Ele diz Que nasceu Com o ouro Na madrugada Do século XVII E teve emergência De mais de um século E meio E morreu Em 1975 Mais ou menos Com o advento Da ferrovia A gente sabe Que não foi isso Na realidade O que terminou O ciclo Tromperismo Ou diminuiu O ciclo Tromperismo As rodovias Também Ele diz Que talvez A estrada Do Rio Grande do Sul A São Paulo Tenha sido A rota maior De maior importância Na história Do Brasil Pois sem ela Não teria havido O ciclo do ouro Não teria havido A ficar fé E nem a unidade nacional Teria sido levada a cabo Claro que se a gente leva Eu repeti Que não é bem assim Também né Os ciclos teriam ocorrido Só que não Com a eficiência Sem as mulas Para ajudar a transportar Toda essa carga Depois nós temos A Luís de Almeida Ele já bem antes Já definia o tromperismo Como sendo um fenômeno Quase universal Utilizado por todos Os povos anteriores Desde o Egito E E também Ele dizia Que não era somente O fato de carregar animais Envolvia um complexo Todo de fatos geográficos Históricos Sociais Econômicos Psicológicos Relacionados Com a tropa de transporte Em todo o Brasil Então a gente já definia Um pouco mais O que era o tromperismo Deixar mais amplo Ele diz também Que o tromperismo É bem brasileiro Sem embargo De suas origens Versais Remotas E de suas raízes Medianas Sul-americanas Que é O doci Com a produção de mortes Depois Entre rios E passando Para o Brasil Então nós temos Essa relação Na realidade O tromperismo É um intervalo De tempo Em que ocorreu A exploração Econômica Dos morres Em movimento Seja soltos Ou arriados Ou dos cargueiros Nos períodos Que o pessoal Mais ou menos Os historiadores Refletem O que seria O tromperismo O próprio Alfredo Então ele termita Que seria Em 1695 Até 1875 Com a entrada Da ferrovia Então só aí Nós tínhamos Mais ou menos 180 anos De ciclo Mas a gente sabe Do ciclo mesmo Que foi até 1950 Aproximadamente Então se juntar Dá mais ou menos 255 anos De atividade Aqui também Outros historiadores Dizem que 1732 Seria quando Cristóvão Pereira Já estivesse Com alguns animais Levando até Sorocaba 1897 1897 Quando acaba A feira de Sorocaba Então ele redaciona Que o tromperismo Teria acabado Com a feira de Sorocaba Não O tromperismo Continuou E também Tinha que assumiu Esse controle todo E até A metade do século XX Continuou O segundo tromperismo 1733 A 1897 Então Aproximadamente 164 anos Ou Se levarmos até 1950 A 217 anos E esse é O que mais Historiadores Usam 1733 Isso seria Quando a primeira Troma teria chegado A Sorocaba A partir dali Voltaria o tromperismo Outros falam Em 1750 Que é Quando a feira De Sorocaba É fundada E ela vai até 1897 Quando termina a feira Dá 147 anos Ou se levar Até 1950 Que é alguém Tem 200 anos De atividade Outros acham Que por volta De 1700 Já teria Grande movimentação De animais Porque o segundo ouro Começou em 1695 Então já em 1700 Já teria a movimentação De moares Subindo Nós temos a famosa Estrada do mar Depois vou passar Depois vou passar para vocês Que mais ou menos É É Traduz isso aí Então se a gente vai levar Outros também acham Outros também acham Que foi em 1631 Porque foi exatamente Que durou aproximadamente 30 anos Que durou aproximadamente 30 anos Dá para ver aqui em vermelho Então ele não teve contato Em 30 anos Foi o suficiente para portugueses Franceses e espanhóis Quase estiquirem o pau Ao Brasil Na mata atlântica Então Como acabou Estava acabando Então começa um novo ciclo O ciclo da cana de açúcar Que vai até Proporcionalizamente 1700 Quando os holandeses Saem do Brasil São expulsos Aí eles se estabelecem No Haiti Aí o Haiti É um dos maiores produtores Se torna o maior Descobre do mundo Naquela época E o Brasil Fica para trás Porque até então Era o maior produtor Então assim É Vocês podem notar Que tem uma parte Mais escura Que indica Que é o auge Do ciclo Mas os ciclos Não acabaram A cana de açúcar Não foi Ninguém parou De produzir cana de açúcar A cana de açúcar Fica produzido até hoje E o Brasil É um dos maiores produtores De cana de açúcar Do mundo Então todos os ciclos Praticamente continuaram Só que tem um auge E aqui vocês podem ver Que é o tropeirismo É esse azul Aqui de baixo E ele tem contato Com quase todos os outros ciclos E ele serviu de suporte Para todos os ciclos Lembra daquele conceito lá Que ele falou Que talvez não existisse O ciclo da cana de açúcar O ciclo do café Da bolacha Se tivesse o tropeirismo Então a gente disse Que não Talvez tivesse Mas não com tantas erros Então dá para notar aqui Que a importância do tropeirismo Nos demais ciclos Quando ele não era mercadoria Que rendia lucros Ele dava suporte Para os outros ciclos Poderem continuar Porque O pessoal fala Que teria terminado Com a ferrovia Não Porque Nem todos os fazendeiros Tinha uma estação De ferro Dentro da sua propriedade Eles tinham que levar O produto deles Café A suga O algodão O que seja Até a próxima Estação de ferro E isso era levado Os montos das pulas E os pulos Então O primeiro caminho Que a gente tem Vai de Sacramento Até Laguna Que a gente chama De caminho do mar O caminho da praia Que Domingos Figueira Fez de Laguna Até Sacramento Em 1113 Acredito que esse caminho Seja um dos ramais Mais austral Mais meridional Do Peabiru Peabiru É um caminho indígena Pré-colombiano Que os índios Utilizavam para se comunicar Tem caminhos Do Peabiru Que liga o litoral O Atlântico Até os Incas Isso Era comprovado Porque alguns Tauro Que estiveram aqui Fizeram seus relatos Lá em 1516 Já notaram Que os carijotes Principalmente Tinha alguns Nominamentos De ouro Que não pertencem A cultura Brasileira Dos carijotes E eles perguntavam Da onde Que vinha esse material Todo E eles vinha De uma alta montanha Diz O povo De uma alta montanha Depois mais tarde Eles estavam Sabendo que eram os Incas Então eles tinham Comunicações Até com os Andres Então esse caminho Seriam os caminhos Mais austral Que tem E o mais antigo Que a gente tem conhecimento E que está registrado Bom Chegando a Laguna Teria duas opções Nesse momento Também Lá por volta De 1734 35 Tanto o Cristóvão Pereira Como o Peixoto Eles tinham Uma espécie De charqueada Em Laguna Então esse produto Ele ia Vamos lá É Bom Ou ele seguia de navio Esse produto Seguia de navio Ia até São Vicente Ou para De Rio de Janeiro De Rio de Janeiro Ou como os animais Também iriam Só que Como a distância Era muito longa Eles tinham que Abastecer O navio Com água Com os animais Então não era Uma boa Então depois Isso o que fazia Então de Laguna Seguia a pé Até São Francisco Até proximamente A ilha de São Francisco E dali Ele subiria A uma roda Que a gente chama Dos Ambrosos Que é um também indígena Até chegar a Curitiba E Curitiba Pegava então O caminho da Geral O caminho geral Que já existia Porque os primeiros animais Que chegaram Se estabeleceram Nos campos gerais Lá de No Paraná Então Ela tinha um caminho Para levar Tanto o Gabi Para alimentação Para Minas Gerais Então os caminhos Começaram a ser Interligados Até o ponto inicial Dos caminhos gerais Depois Foi encomendado Então esse caminho O caminho de 1728 Que é o de Sousa Faria Que era para Diminuir um pouco Até a ida De Laguna Até São Francisco Porque também era O caminho de São Francisco Era muito íngreme Muito ruim De andar Então Eles resolveram Fazer um novo caminho Chamado Então de Sousa Faria Que subia pela Serra da Rocinha Saia do Bom Por outros momentos Subia a Serra da Rocinha Passava pela ponta De Rio Grande do Sul Que são os 200 Aos Entes E ia até lá A Sintilagem Então se ligava Lá na altura De Ponta Grossa Com a estrada geral 1631 1631 Então Cristóvão Pereira Sai com a primeira troca E vai até Até Por outros momentos Onde vai fazer Esse trajeto Só lá Ele já vê Que existe Grandes problemas Nessa rota E já faz Um pequeno desvio Que dá para ver Que aqui tem Uma estradinha Azul Então ali Já começa A ter uma nova volta Bom O Walter estava falando Das dificuldades Que tinha pelo caminho Essas dificuldades Eram muitas Eles tinham que Atravessar Rios Muito profundos Eles tinham que Tratar serras E com o tempo Eles passaram A procurar Alguns atalhos Alguns caminhos Por onde eles pudessem ir Que eles pudessem Chegar mais rápido Ali agora está mostrando Um atalho Que foi feito Por volta de 1734 36 Que é para nós De muita importância Porque esse atalho Saia na altura Ali de Capivari Do Sul E seguia Por São Santo Antônio Da Patrulha Passava por onde O território de Rolante São Francisco De Paula E seguia Pelos campos De cima da serra Até cruzar O Rio Pelotas E em direção A Lages Onde ele vai se encontrar De novo No caminho De Souza Varias Então esse atalho Que foi feito Ele permitia Diminuir o tempo E muitas dessas Dificuldades Apesar de ser um caminho Bem índreme Porque passa pela serra Ele ainda era considerado Melhor Do que o caminho Que tinha Aliás Que economizava tempo Também Esse caminho Ele era real A estrada real A estrada real Por quê? Porque ele era aberto Com a aval do rei O rei dava autorização O rei de Portugal Dava autorização Para que esse caminho Fosse aberto E também É claro Cobrava tributos Cobrava pedágio Por todas as tropas Que passavam por aí Então na altura De onde cruzavam Pelo Rio dos Sinos Tinha um pedágio Um posto de pedágio Da Guarda Velha E depois Mais adiante Vai ter um também Quando cruzou O Rio Pelotas Que vai ser O de Santa Vitória Bom O lugar onde nós estamos Aqui hoje Parece ali No Isso Pareia assim A localização Do parque É muito importante A realização Desse seminário Aqui hoje Porque nós estamos A mais ou menos Oito quilômetros Em direção Ao centro da cidade De onde Passava esse caminho O caminho das tropas Então passava pelo centro Onde hoje é o centro Da cidade de Rolante Que fez parte Então desse atalho E aqui Não dá para enxergar Muito bem Mas eles cruzavam Ali o Rio Rolante Não temos vestígios Mais desse caminho Porque é bem onde É o centro da cidade Então não tem como Saber exatamente Por onde eles passavam Mas o registro oral A história Nos comprova Que passava por ali Ele foi muito importante Porque ele fez toda a ligação Então do Brasil colonial O Rio Grande do Sul Com o Brasil colonial E a gente não esquece Das nossas origens A nossa memória E a nossa cidade Então como uma maneira De homenagear De relembrar Esse período tão importante Foi dado o nome De ponte Passo das Trocas Recentemente A uma ponte Que foi construída Próximo ao local De onde as trocas passavam Que é chamado O Passo O Passo das Trocas Este nome Rolante O nome da cidade O nome do Rio A cidade deve o seu nome Ao Rio Este nome Ele está tendo Desde 1745 Como dá para ver Nesse roteiro É um diário Feito De uma tropeada Então ali fala No nome Rolante Aqui fala Rolante Grande Rio Arrebatado E Furioso Tem algumas partes Desse diário Que a gente não consegue entender Por isso tem Os pontos de interrogação ali Então já naquela época O Rio Rolante Ele já era Furioso Em algumas Époas De chuva Sendo que os tropeiros Tinham que aguardar Até que eles estivessem Num limite Que dava segurança Para eles passarem Esse mesmo Rio Rolante É esse que passa Aqui nos fundos Do parque Lá para trás Daquelas árvores Lá É o Rio Rolante E que há pouco tempo Atrás Colocou nessa cidade No diário Nacional Quando teve A grande enchente Que mostrou Para nós Que realmente O Rio Rolante É um rio Muito furioso E que ele pode Trazer sempre As suas consequências Deixando as suas As suas marcas A cidade está Se recuperando E o Rio Continua aí Contando a nossa história Segue a troca Então esse foi o caminho De Viamão Conhecido Aqui a gente colocou Várias fúrias Para mostrar que o caminho Não é um caminho único Os caminhos foram Se cruzando Às vezes a gente fala A gente fala Caminho de Viamão Sorocaba Mesmo que foi construído De Viamão Até Sorocaba Não Foram trechos Que foram se agregando Aos caminhos Para esses tempos Para facilitar Certo? Então Começou O caminho de Viamão Então Com o uso Desses animais Os criatórios Que se concentravam Mais no estreito Aqui nessa região Entre a Lagoa Dos Patos E o Atlântico E no Uruguai Começaram a diminuir E começou então A entrar Mais gado Já entrava Por contrabando Nas missões Mas aí Efetivamente Começou a entrar Mais gado Pelo Por São Jorge E aí Foi Em 1816 A Tanagil Fez uma rota Diferente Trazendo esse gado Todo Das missões Levando inicialmente Até a vacaria E depois Passando Pelo Passo De Santa Vitória Seguindo Até lá Depois Mais tarde Eles acharam O caminho Mais fácil Na altura De Barracão Na confluência Do Cano As Pelotas Chamada então De Pontão E ali começaram A passar As trocas Então esse é O caminho Das missões Ou das venenas Também Conhecido Depois Para facilitar Então Para levar Direto O gado Foi feito Um novo caminho Que é o Das Palmas Que sai então Da sala Sai de São Jorge E na altura De Santo Anjo Ali Ele desvia E passa Aqui por Chapecó E segue Até Palmas Em Palmas Ele toma Dois caminhos Ou por União Da Vitória Que vai chegar Até em Palmeiras Ou segue Por Guarupal Até chegar E aqui na parte De Palmeiras Também Certo Então aqui Esse seria O último Grande caminho Claro que Isso que eu estou No subconsciente São aqueles Mais significativos Teve várias Outras rotas Menores Se interligando A essas Maiores Aqui Aqui temos Alguns vestígios Ainda Por onde passavam As tropas São corredores Feitos de taipa A maioria deles Foram feitos Por escravos Para orientação E condução Da tropas Aqui são vestígios Que ainda permanecem Lá em Bom Jesus Do lado do Rio Grande Aqui as fazendas Fazenda Chaxi Aqui também No Rio Grande do Sul Que vai Essa aqui é uma Estrada Agora passa No meio Do corredor Aqui já No lado Santa Catarina Na costilha Velho Então os corredores Aparecem Com 8 km De extensão E hoje Eles são só Utilizados Para turismo Principalmente Turismo rural Então Tem esse vestígio Para se explorar Como turismo Histórico Colocar guias Que digam Como é que Surgiu Essas taipas Quem fez isso Para que Você cria isso As taipas Facilitavam Tanto como Na orientação Dos animais Como também Para dividir tropas Bastava botar Uma corda Ali tu já Tinha as tropas Divididas Quando vinham Vários comboios De troveiros Levando tropas Diferente Vários toros Então a maneira De dividir Também era Fazendo isso aí Colocando uma corda Todos eles Conduziam Até os registros Então Falando em registro Em pedágio Que já foi comentado Isso já é bastante Antigo no Brasil Para cobrar pedágio Então Com essa passagem Dos moares Pelas regiões Para toda Praticamente cruzando Todo o sul e sudoeste Do Brasil Uma parte do centro Também Corrochou que era Interessante Também Ganhar dinheiro Em cima Disso aí Então começava a cobrar Hospedágio Por ontem Passava esse gado Casualmente Também lá Por volta De 1750 Em Lisboa Ocorre um terremoto Seguido De um tsunami E ele praticamente Desoi Parte Grande parte De Lisboa E eles tem que começar A reconstruir Onde é que eles vão conseguir Praticamente Portugal não tem Uma grande economia Naquela época Dependia praticamente Da exploração De suas colônias Então começaram a explorar De tudo que era forma Para conseguir Dinheiro Para reconstruir Portugal Então começaram Além do produto Do gado Do hino Que era Trazir uma das minas Também acharam Uma outra maneira Então de ganhar dinheiro Que era cobrar A passagem Desses animais Então o primeiro registro Que a gente tem É de 1731 Que é o de Curitiba Ele funcionava assim Como naquela época Não tinha dinheiro Circulante Que nem hoje Então eles preenchiam Uma guia Que formava De um tamanho Da tropa Do que que era Se era movido Se era gado Se era incluído O nome do condutor E o imposto devido Certo? E isso então Era parado depois Lá na coleteria real Em Sorocaba Claro que isso deu Muito calote E a partir então De 1734 Há a exigência De um fiador Então preenchia-se a guia E alguém tinha que Responsabilizar Que essa tropa O tropeiro O tropeiro Conjugacional Ia pagar Esse pedágio Depois nós temos Em 1737 E 38 A guarda de controle De passagens De Viamão Então nesse momento Apenas se controlava Quem entra Quem sai Se são portugueses Se são espanhóis Quem está passando por ali A partir de 1739 Até 1808 Então é criado também O registro Da guarda velha de Viamão Que fica Hoje atualmente Onde é o município De Santo Antônio Da Patrulha Antigamente Campos de Viamão Como era denominado Em toda a região Abrangiam uma área Muito e menos Depois Se tornou freguesia E depois dessas freguesias Foram divididas As demais Como Triunfo Depois veio o Santo Antônio E assim por gente Fomos divididas As freguesias Em 1772 Então Também Lá no Passo de Santa Vitória No Rio do Inferno No Rio Pelotas Também colocaram No registro Os registros Normalmente Iam colocados Perto de rios Que já era Uma barreira natural Para impedir Que as tropas Clandestinas Passassem Então Eu aceitava Esse controle Bom Como o pessoal Dava um jeito De burlar Essa Espedagem Então Em 1829 O registro De Curitiba Ele foi Transferido Para o Rio Negro Que o pessoal Já não estava mais Passando Lá pelo Rio Iguaçu Onde era o registro De Curitiba Curitiba Que nem o caso De Riabão Também Abrigia uma área Bastante grande Onde hoje é Balsamau Então Era onde ficava O registro De Curitiba Então Como o pessoal Começou a desviar E passar pelo Rio Negro O que que fez A coronavírus O português Transferiu E transferiu Pedagem Então Lá Para onde Passava Todo mundo O de Curitiba Continou funcionando Também Para Sobrir Aquela demanda Que passava Ainda Ali por Curitiba Em 1762 O de Curitiba Onde ficava Onde ficavam os animais Os animais então passam Tem uma porteira Aperta o espaço Uma pessoa faz a montagem Desses animais Os animais já passam O Rio já ficam Depositados Armazenados Ou alojados Do outro lado do Rio E existe também Aqui um outro Curral do lado Dos animais Ilegais Ou seja Aquele tropeiro Que não queria Passar pelo registro Queria Dar um jeito De ultrapassear Ele era perto A tropa toda Ele vinha então Para o curral Onde ficava Ou ele era Leiloado Ou esse tropeiro Pagava a dívida Ou eles vendiam Para a próxima tropa Que passava O primeiro levava junto Eles não perdiam nada A corona Não podia perder nada Nesse registro Então também Tinha a residência Do administrador O administrador Pode ser Um arrematador Naquele tempo Eles faziam licitações Isso também é antigo Então Aquela pessoa Que ganhava a licitação Ele ganhava o direito De uso Então chamava De arrematador Quando não havia Pessoas Para arrematar O que estavam interessadas O governo Mandava um funcionário Público Para administrar Esse registro Aí ele era chamado De provedor Então tem diferença Entre arrematador E provedor O arrematador É aquele que É pessoa física Que vai lá E arremata Um leilão Ou direito de uso Normalmente por três anos E quando não há isso Então manda-se uma pessoa Para administrar Em confiança Da coroa Então esse chama-se Provedor Também junto Se está na quartéis Para justamente Dar garantia Para que as tropas Vão passar Corretamente E o tropeiro Vai pagar Junto também Nós vão ter Alguns ranches De tropeiros Para per noite E junta-lhes Os currais Tanto do administrador Para colocar Os animais De montaria E também Se estabelece Vendo aos comércios Para suprir Os tropeiros E a própria Administração E também Principalmente Aqui junto Aos tropeiros Silaria Ferreiros Para consertar E dar suporte Para os tropeiros Continuando a sua viagem Aqui A tropa Como sendo A sua mercadoria Então Normalmente É formada Por comitivas Então A comitiva Tem o tropeiro Como eu falei Para vocês No início Nem acompanhava a tropa Ele só tratava Com um Capataz E esse Capataz Então Era responsável Por levar essa tropa E integrar Até o final Então Aqui é o Capataz Que conduz a tropa O Madrinheiro O Madrinheiro Normalmente É um curia Entre 8 12 anos Que vai na frente Levanta a Eva Madrinha Com o Cicero Ou Um Vagueiro Também pode ser O Madrinheiro Pessoa que conhece O local Que já está Numa idade Mais avançada Que não pode estar Correndo atrás Uma arribada Então Ele normalmente Pode ser O Madrinheiro O Ariê O Ariador É aquele responsável De colocar a carga Dos animais O Cozinheiro O Cozinheiro Vai sempre À frente Sempre com esse Baldinho Aqui Ou o Corombo Que está exposto Aqui também Para chegar E pegar água E já começar A fazer um feijão Tropeiro Ou um arroz Ou um café Então Ele vai sempre Também na frente Na ponta Aqui ficou bastante escuro Mas aqui seria Uma comitiva Mais ou menos Uma visita de animais Aí são os peões Nós temos o Ponteiro Que vai na frente Vai ver se Não tem problema Na estrada Ou no local Se o rio Não está cheio demais Então esse Ponteiro É responsável Para dar A orientação Por onde a tropa Tem que passar Fiador Costadeiro Ou em alguns locais Também chamados De blanqueiros São aqueles lados laterais Que não deixam os animais Dispersarem E depois nós temos Os curateiros Que são os detrás Que vão tocando A tropa na frente Não deixa ninguém E entre eles Um especial Que é chamado Arribador Então quando tem um animal Que resolve Sair da tropa Foge Esse arribador Ele é responsável Então para trazer O animal Ou parte do animal Para dizer Que encontrou ele De repente o animal Foi devorado O animal encontrou Foi devorado Por uma onça Ou se afogou Ou se afolou Então para ele dizer Para ele não chegar De mãos vazias E dizer que não conseguiu Achar o animal Que seria uma de sobra Ele traz a orelha Do bicho E mostra que olha Infelizmente não conseguiu Consegui trazer Inteiro Mas que a prova Que eu encontrei o animal O animal foi encontrado Então durante o ciclo do ouro Os animais então subiam As pulas já subiam Todas as arriadas Levando consigo então Ferramentas Mantimentos Vescoalho Remédios Para as zonas mineradoras Falei para vocês Que lá não existia quase nada Não dava tempo De produzir Porque tinha que ser explorado Rapidamente Porque os espanhóis Estavam ali na divisa Querendo também Usar as milas Daquela região E teciam Montadas então De ouro E se fosse para Diabutina Roupado de amantes Pedras preciosas Até Paratim Os tropeiros também Por onde passavam Eram os responsáveis Por entrega de correspondência Então Os primeiros entregadores De correspondência Foram Quando tinha a possibilidade Foram os carreteiros Que a primeira coisa Que surgiu no Brasil De transporte de veículos Estacionados Foi as carretas Então aonde as carretas Podiam ir Pelo litoral Ou por estradas Foras E elas entregavam Essas informações Agora em locais Montanhos Ímplos Que não tinha Como as carretas andar Quem levava a correspondência Os comunicados As notícias Estudas Eram os tropeiros Aqui no segundo café Uma grande tropa Levando sacas Até a estação Ferreira mais próxima Aqui uma ilustração De Tebreira Mostrando um condutor De carvão Até hoje Existem pequenas tropas Tropeiros ainda Que levam a sua produção Em Jacás Da onde eles são produzidos Nas suas roças Até a zona urbana Onde é consumida Aqui também Era muito importante Essa rota de líquidos Subia por exemplo Aqui debaixo De Santo Antônio da Batrulha Essa zona toda Aqui no litoral Agua ardente Cachaça E quando descia E quando descia Lá da serra Subia Quando descia Vinha com vinho Então havia essa transferência Então essa era uma fase Bem importante Da troca de destilados A maioria das batalhas Antigamente Eram todas elas Supridas Por carvão Ou por madeira Por lenha Então tinha que levar a lenha E a lenha normalmente Dava nas matas Íngremes Onde tinha terrenos Não muito planos Então a maneira De conduzir essa lenha Até chegar Ao local Era através do Morro dos moares Hoje em dia O pessoal usa os moares Para fazer Esse turismo De montanhismo Muitas vezes tem Motores que não chegam lá Porque o ar é tão rarefeito Eles não funcionam direito E a única maneira De levar esses equipamentos Para essas altas montanhas Até através dos moares Aqui isso aqui é muito comum Principalmente na zona da serra Antigamente as crianças Não tinham como ficar Em casa Os pais iam para nós Então a maneira De eles levarem Essas crianças Era nos chacar Nos cestos Para a escola também Como não tinha Transporte escolar Então a maneira De levar as crianças Para a escola Era dentro dos chacar Ou dentro das brocas Até isso é Nas brocas É um tanto Conflitante Porque na época Que os italianos Começaram a subir A serra Vindo de Pensamento do Caí As crianças Eram colocadas Dentro de brocas E muitas morriam Asfixiadas Não chegaram até o final E depois Começaram a usar Os cestos Para levar Existem casos Já relatos De crianças Que não chegaram Até o fim Foram colocadas Nas brocas E morreram sufocadas Também na parte militar Os moales São muito conhecidos E solicitados Para levar A antiriania E muitas vezes São até Carro-bomba Eles vão até o local Que eles voam Da onde vem Tanta força Dos moales Vem do Asilino Vem do jumento Jumento animal É Conhecido por milhares De anos Pela sua resistência Pela sua Longevidade E pela sua Rusticidade Isso ele passa Tudo Para o moar E o cavalo Passa a morfologia Essa estrutura Mais pesada Mais forte Maior Vem do Pinguino Mas a resistência Do moar A rusticidade E a longevidade Tivemos bolas Aqui com os orelhos Trabalhando 43 anos Um pinguino Dificilmente Vai chegar a essa idade Trabalhando Então São animais Extremamente rústicos Aqui dá pra ver O tipo de Material que eles Conseguem carregar Bom E os perigos Por onde passavam Então essas tropas Nem tudo era Estrada perfeita Vamos ver onde Está aqui O que não passou Tinha um vídeo Quer dizer que Acho que esse Programa não consegue Rodar o vídeo Então seguimos adiante Então os perigos que tinham Além dos Da passagem do rio Principalmente Do Pelotas Daqui a determinada época Que enchia E era muito violento Então os animais Não conseguiram passar Eu tinha que dar um tempo Pra isso ficar um pouco Mais calmo Daí os animais Todos passavam a nada Todos seguiam A égua madrinha Ou um animal mais velho Um moar mais velho Com siceiro E passavam Pela Por essas Não só aqui No Santa Vitória Como está representada Mas aqui No Rolante No Sinos Então em vários outros rios Tinha sempre Muito perigo Pra passar Também A parte das Montanhas Íngremes Aqui pra vocês Terem uma ideia A Serra da Rocinha Isso aqui Foi o caminho Aquele Que eu falei pra vocês Do Souza Faria O primeiro caminho Foi encomendado Então a tropa Tinha que subir Isso aqui Espergia muitos animais Nesse trajeto aí Por isso que foi feito Então Cristóvão Pereira Resolveu Nós temos que achar Outro caminho Que seja mais curto E que não tenha Tanto problema Aqui a Serra Também vai de Santa Catarina Bastante íngreme E Os ímpios Também Ofereciam Um grande perigo Muitos não gostavam Que eles passassem Com suas terras Principalmente Mais tarde Os mestizos Os mongres Teve vários conflitos Ante Lagoa Vermelha Com essas pessoas Então eles não gostavam Muito Então Por outro lado O Cristóvão Pereira Que foram os primeiros Tropeiros Ele era muito diplomático Conseguia praticamente Conversar com quase todas As tribos Ele tinha um caminho Praticamente negro Mas outros não Muita gente morreu Muitos tropeiros morreram Nesse conflito Entre os ímpios Os primeiros Bônus Eram feitos Ao artigo Abaixo de árvores Depois Depois mais tarde Foram feitos A campo aberto Aonde os tropeiros Então Faziam Formato Decipal Um pouco Suas canastras E se abrigavam A ele Como mostra As imagens Mais adiante Os tropeiros Então começaram A usar barracas Muitos usavam Redes Que Davam maior segurança Aos animais rasteiros Os utensílios Os utensílios Então Que compõem Um animado de carga A cangalha Que é Uma Forquilha de madeira Encaixada Nos dois estrelos Revestida De vegetal Pode ser Tinirica Tavoa Gravatada Toda ela Monteada Com tendo Ficou A capa Da cangalha Como já disse Evita Que passe a chuva Que o travessão Que dá sustentação As broacas Aonde carregado Seus alimentos Mercadorias Essas Broacas São chamadas De broacas Encanastradas Porque elas tem A forma da canastra Que é Essa outra Que era muito comum Para ser transportado Os enxovais Peças finas Louças E equipamentos Domésticos E quando chegando no poço Primeira coisa Que se fazia Vamos desarrilhar O cargueiro O cargueiro Do cozinheiro É aquele que vem Na frente O cargueiro Que não se solta Os outros Se der Arribada Nós achamos E o da cozinha Se quebra Com o forno Enquanto Enquanto O peão Tira um trancafio O outro Solta A relhada O madrinheiro Que vem Que vem Vem e pega o selvagem Com a reação E traz a água E isso é coisa que acontece Porque é auxílio Cine é Maria Alta E v-am zis Carregando Esses equipamentos Todos Confeccionados De peças Apenas Todos Eles Fez Artesanal Porque Era o que existia Ouro Madeira E mais nada Aí também Temos os Cambitos Conforme as imagens Mostram Onde eram Carregadas As lenhas Como foram passadas O bolso Esse nosso bolso Não existia Lona Os ligais Eram feitos De couro de porco Comum também De couro de gato Mas O mais usado Era o de couro de porco Por causa Da graxa Então Ao chegar Cortava-se Um fecho De arbustos Vassouras Gatos Vegetais Porque A gente Vinha falar Que o gaúcho Dormia nos pereiros Certo? Ele dormia nos pereiros Mas certamente Havia de ser forrado Embaixo desse Pelo Devido A unidade Senão Seria impossível Seguir viagem No dia seguinte E eles também Tinham Que proteger A sua carga Que era o de mais valioso Tá? Coberto Com Com os ligais Feito o pozo A sua cama Coberto Com a capa Alimentação Alimentação A base Era a carne seca Marilas chateadas E a farinha de mandioca Sendo quando chegaram Alguns dos senhores Certamente Teve a oportunidade De Fazer uma prova Da massa passota O que que nada mais é Do que carne Seca Socada no bilhão Pode ser carne de porco Pode ser charme E Pequenos animais Que Eles iam caçando Na viagem Para a sua alimentação Ali que aprenderam Com os índios Né? Tatum Perdiz Enfim Né? Nos poucos Havia a facilidade De ter mais Alimentos Aí já tinha Luiz Essa coisa toda Né? Feijão Tampil O padrinheiro Já buscou água Já está A panela no fogo E amanhã Seguimos Viagem Tiremos O caldo Do feijão Coltei-o No fundo Da voada De modo simbótico Tomou-do de tropa Que surgiu Talvez o ditado De volta a água De feijão Porque se ele vai viajar Com o caldo Conforme Balança A bruada O caldo escorna Então O tropeiro escurria O feijão E no dia seguinte Ele aquentava Colocava água E renovava O feijão E feijão O tropeiro também Tinha pro norte Sempre No pozo Deixava o fogo Iniciado Com o tropeiro Que viesse No feijão Isso era ético Porque se o tropeiro Chega à noite Molhado com chuva Como vai fazer o fogo Eles tinham Uma preocupação De quando o outro Chegasse Era só Escalpou Que estava pronto Tinha também As frutas Que eles aprenderam Com os índios As frutas de época Na nossa região Principalmente O pinhão A camirova Tudo servia De Alimento Ostropeiro Mas como Nós já Apresentamos Basicamente O pozo Também eles Gostavam muito De Uma bebidinha Que era Só nos pozos Então Tomavam Café O chumarrão O vinho Que era muito escasso Também A cachaça Mas a cachaça Eles usavam A cachaça Só para fins medicinais Porque picadas De mosquito Naquela época Diziam que uma mordida De cobra A cachaça Ajeitava Aquela coisa Mas a cachaça Com os tropeiros Muito Poucas Poucas passagens Assim com tropeiros Realmente Embriagados A cachaça Mesmo era Medicinal Aí As imagens De uma cesteada Basicamente Parecido Quando a gente Faz isso Aqui Aí O pouso Os primeiros Pousos Fixos Isso já é Como Cobrando O pouso Esse Esse proprietário Já se preocupou Sabe E incenderam Codreiros De aluguel Aonde Que deram Início Então Nós temos Inovações Aí Também Pessoal A roda Do fogo As danças As flores E E agora Que nós já apresentamos O pouso Para vocês Nós descarregamos Então nós vamos Carregar o nosso Cargueiro Para nós Poder Seguirmos Viagem Vai Aí estamos enxergando um forro, como se a mesa estivesse sentando acabado. Pra proteger o longo do animal. Aí o harinheiro sempre tem um ajudante. O ajudante bota ali. E o ajudante já empurra a cincha da frente. Assista. Aqui. Aqui. Aperta bem que chuvá. A outra mais atrasada, a outra cincha mais atrasada. Pra evitar que a carga corra pra frente, então. Aí eu vou lá. O ajudante segue aliando pro lado da direita. Segue aliando pro lado da direita. Aí sempre se coloca uma sobrecarga, que aqui vai uma roupa, um trem de câmara, um presente. Pra que a gente põe em casa. Pra encher esses espaços da cancária. Aí mais legal. Que é o tal do couro de couro. Que na época ainda não tinha louro. Ele tem que tapar sempre a borda da tampa da cloaca. Pra que a água então não entre molhando os produtos. Essa lasca de couro. Chama-se a arriata. É pra fixar a então tampa do cargueiro. Que aí ia ser ligado. O ajudante passa a arriata do couro de couro de couro. E nós vamos fazer aqui um nó bem parecido com aquele nó fechado de rapadura. Também desconhecido por nó de cruz. Ele vai ficar bem parecido, quer ver? E daí se puxa. Apertando, cargando o peso. A arriata pra apertar o bargueiro. Aperta-se. Arremata. Aí vai essa outra peça de couro. Se chama o tranca-fio. Por que tranca-fio? Ela vai trancar a arriata pra não correr pra frente. E nem pra trás. E como esse nosso carneiro é o carneiro da cozinha. Nós precisamos levar o nosso banho. Porque na outra seteada nós temos que fazer pouco. Você vai fazer um banho. Você vai fazer alguma coisa? Porque é muito boa a gente tem que colocar o nosso banho. É muito boa a gente. É muito boa. Deixar. Chão. Um, as tuas. 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 Os, teus. Então, carregando O nosso carteiro O pôs Já está montado E ao redor Ao redor Do fogo do chão Desses pousos Por esses corredores Também havia momentos de confraternização Então Ao cair da noite O tropeirismo que se desenvolveu Por mais de dois séculos no Rio Grande do Sul Deixou marcantes manifestações Em nossos hábitos e costumes populares E na área socioeconômica Enriquecendo sobremaneira O folclore gauchesco do ciclo fangomiquista Com danças só masculinas A significativa transumância da figura do tropeiro Na ação civilizadora De ir e vir Desbravando horizontes e traçando caminhos Interligou nossas vivências De nossos irmãos brasileiros A importância da fixação de heranças culturais Artísticas De hábitos e costumes de uma época distante Deu razão a que se descobrisse de originais danças e cantigas Primitivas Desconhecidas Desconhecidas Interpretadas Somente por homens campeões O que se descobrisse de originais danças e traçando caminhos O que se descobrisse de originais danças e traçando caminhos O que se descobrisse de originais faria a ospa Amém. 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 Música 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 e uma das mais teatrais. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 mas estão ali de pé trancado, mostrando que a história passou por ali. E ao fundo, ao fundo a casa católica, onde hoje é a igreja. Mais de 800 porcos pousando na praça principal de Rolante. Ali também temos, na minha cidade de Metaquara, dois lotes de porcos, na conhecida Rua Tristão Monteiro, que é a rua da nossa prefeitura, um dos prédios mais antigos também do nosso município. Tropas de Peru, era muito comum, próximo às comemorações de fim de ano, desceram de cima da serra as tropas de Peru. Agora imagina-se tropear Peru. Vinha então na frente um dia antes, um vareano, convocando aquela autorizada, pedindo às escolas, às casas de escola, que as professoras não soltassem as crianças até a tropa passada. Nessa destina da serra, que vinha de São Francisco, descendo pela serra da Carapina, contornando o rio Padilha, muito cimoso, havia muitas piquelas. E essas crianças, alunos, então faziam uma chegada para que esses perus adentrassem a pinguela. Iam largando os grãozinhos de milho e os perus seguiam. Nos contornos, com esses pequenos tropeiros de Peru, que ganhavam, para fazer esse suporte aos tropeiros de Peru, três balas cada um. Então, o tropeirismo de Peru também esteve presente na nossa região. Mais tarde, as tropas de Carreta, São Gabriel, um reduto de Carrequeiro. Nós temos também, na nossa região, Vitorânia, Santo Antônio, era muito comum, na região de São José da Nata, Catantuba Grande, essa região também foi um polo de Carrequeiros bastante forte, bastante conhecido no meio de transporte, daqui da nossa costa, para os polos mais desenvolvidos, como Angurgo, que eles chamavam que eu mostro como mundo, como Pouco Sabina, daquela região. As atividades, então, que temos junto ao tropeirismo, hoje em dia, temos o Senato, que é o Seminário Nacional de Tropeirismo, e hoje a Internacional também teve o Encontro do ConiSul sobre Tropeirismo. Ela é organizada pela Dona Lucila Maria, ela é o ConiSul, descarto, que é a nossa tropeira maior do Rio Grande do Sul. Então, ela convoca o pessoal, e nós estamos, de dois em dois anos, indo para o Jesus para aprender, mostrar alguma coisa também que a gente conhece. Então, a última edição foi em 2016, e lá vai reunir historiadores, pesquisadores de várias formações acadêmicas. Lá vão ter advogados, médicos, biólogos, enfim, várias outras atividades acadêmicas em função do tropeirismo. E lá também nós temos uma tropeada, a partir de 2010, uma tropeada que a gente chama de Cristóvão Pereira de Abreu, que saímos de São Francisco de Paula, e vamos até à abertura desse Senato. A ideia é passar pelos roteiros mais próximos do Cristóvão Pereira de Abreu, na seda. Depois nós temos o projeto Tropeiro Brasil, que visa integrar o tropeirismo ao conjunto patrimônio histórico brasileiro e fã, e posteriormente a declaratória da Unesca, do Homem Tropeiro, como patrimônio cultural e material da humanidade. E aí na frente é Carlos Soleira, que é o nosso tropeiro-morto nacional. Então lá, através de seminários e congressos, reuniu um banco de dados e fazemos uma documentação que demonstre a influência do tropeiro na integração nacional, social, cultural e econômica do Brasil. Também temos o Encontro Nacional de Tropeirismo, o ENAT, que ocorre normalmente no Pela, e sendo deve ter de novo, está no mês de maio. Aqui em Caxias, na ré que teve Raízes Tropeiro, o primeiro polvo, estava à frente o patrão Laurindo Chicão, e já nos confirmou que assim que der vai ter o segundo polvo de tropeiros. Encontro de Moradeiros, que era feito na Fazenda Souza, pelo Ivan Machado, já falecido, que foi presidente da CBTG, e dos Cavaleiros da CBTG, e fazia então o roteiro dos tropeiros nessa localidade, aí da Fazenda Souza, Vila Olívia, e sempre colocava uma olhinha, ou um monumento, para deixar para o pessoal que passasse ali, que ali algum dia teve o reloj de trope, passou trope. As carreteadas de Granatai, uma das mais famosas, Taquara também faz, Rolante, Vialon também já fez, carreteadas, nesse sentido de resgatar um pouco essas raízes nossas. Também temos o projeto, eu e o Marco Aurélio, que chama-se Torpeirismo das Escolas, foi feito em Coro Jesus, durante três dias a gente ficou, lá na cidade, trabalhando com as crianças, do ensino municipal, o fundamental, e a educação infantil, tivemos a atenção de 98% das crianças, que estavam lá presente, nesses três dias, só não foi um marco internal, porque não tinha a condição de levar, mas todos eles estiveram lá presente, e acompanhando, e depois a gente teve o resultado, no último cenário, que a gente foi no seminário, emocional, as crianças fizeram painéis, fizeram maquetes de tropeiros, quer dizer, surte efeito, Rolante também tivemos um dia, numa escola, fazendo o tropeirismo, que o Itacoara está aderindo também, esperamos que esse ano, já temos uma mais efetivação, dessa proposta, e vamos tocar, e aí, e aí, Música Banhaca da cintura bem apertada Estufada de dinheiro Subiando no mar Vem de volta o troteiro Entregou a sua tropa Bem como havia tratado E agatando a cargueirada Soltou de volta na estrada Música Um tranquilo Mais ou menos Chapea grande e desabada Palazzo pelo sol Começou bem espalhada Saboreando mafo mas O tropeiro vai voltar Calentar com a rieira Grita lá que desenvuelta Era cabal Era cabal Na costa que o mar extinga Trampilhar soltando o pás O pé era um azeite e um fogo Esse mar no próprio rastro As condições bem apagadas E o fogo que adivinou Da sexta a tarde foi feita Quando a tropa me passou Música 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 O cinzeiro deixou na sogra Mas não vamos ficar em a pé Se o frambizinho está pronto Vamos tomar um café Música Imponente altaneiro Estralando a riador O tropeiro vai voltando A jornada que vindo A brincou bem a porteira É o patrão que vai chegando A pé é um gozo entre a neve A todos vai abraçar Música 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 Esse foi o tropeiro Bom, eu acredito que Com essas condições apresentadas Esse seminário trouxe Principalmente para as crianças Para os jovens A condição de conhecer muito Daquilo que nós aprendemos Através dos livros A história do tropeirismo Vista aos nossos olhos A nossa geração Então a isso Nós devemos O agradecimento A muitas pessoas Ao movimento Tradicionalista Gaúcho Pela oportunidade De desenvolver Esse trabalho Hoje Junto com a Vice-Presidência de Cultura E com a gestão Estadual de Teores, Curis e Pias Do Rio Grande do Sul Com total colaboração Das prendas Das prendas adultas Prendas juvenis E prendas peris E também Os pais Que acompanham E trabalham Junto conosco Nessa gestão Existe Palavras Para o agradecimento Mas neste caso Senhor Walter Para nós Para a nossa geração Fica um profundo Agradecimento De coração Com relação a todo Esse trabalho De resgate De preservação Da cultura Do tropeirismo Eu sei que o senhor Tem os seus companheiros Que trabalham Junto com o senhor Para preservar Essa cultura Que é tão rica Nós pedimos Então Para que o Presidente Do movimento Tradicionalista Gaúcho O senhor Nair Ali Carregar Nos acompanhe Aqui em cima Para que a gente Passe então Fazer os agradecimentos Para essas pessoas Que nos prestaram Este conhecimento Também agradecemos A presença Deste grupo Que fez Essa apresentação Das danças Dos divertimentos Dos tropeiros Tudo isso Enriquece Esse seminário E nos dá A condição De preservar Essa cultura Mas também De conhecer Tantas coisas Hoje que nós temos Aí Através dos livros E hoje nós tivemos A oportunidade De estar vendo Conhecendo Como posto Tropeiro O acompanhamento Das ruas Além de toda A explanação Do seu Walter E também Do seu Zoreia Que ele é mais Conhecido assim Pelos amigos E pelas pessoas Que acompanham Durante essa Trajetória Tradicionalista Então os peões Curis e Piaça Do Rio Grande do Sul Tem um singelo Agradecimento Um regalo Para esses palestrantes Que assim como Cultivam a tradição Tem a humildade De passar O seu conhecimento Para a nossa geração Então fica O nosso profundo Agradecimento Passo a palavra Então para o nosso Presidente também Para que ele deixe Em sua contribuição Mas com relação A nossa gestão Fica a nossa Eterna gratidão Por essa explanação E por todo esse trabalho Para se envolver Bom Eu acho que o Lucas Fez as referências Devidas E no início Eu disse que seria Um seminário Diferente Seria um seminário Que talvez Entraria para a história E seria Marcante O movimento Muitos dos jovens Que estavam aqui Até mesmo Pessoas Mais Vividas Nunca tiveram A oportunidade De Presenciar Da forma Como foi Feita Aqui Interativa Essas questões Do tropeirismo Minha mãe está aqui E ela nem viria Aqui no seminário No FECARS Viria talvez No sábado No domingo E eu disse a ela Eu acho que a senhora Deve estar lá É sábado Porque a senhora Vai mergulhar Na história Vai mergulhar No passado E vai Mergulhar Nas suas origens E quando a primeira Tropa Né Zoreia Passou aqui E ela se emocionou Muito Porque Ela viu Aquilo que seus avós Faziam Seu avô Fazia Era tropeira De bula Para São Paulo Para Sorocuardo Aquilo que eu venho Dizendo E batendo E insistindo E sendo Às vezes Até repetitivo Que nós não podemos Perder as nossas origens Nós temos que olhar Para trás E ver Da onde Nós saímos Esse ano Nós estamos Comemorando 70 anos Da chama crioula E às vezes A gente Nesse percorrer 77 décadas Aí Às vezes A gente vai Perdendo o significado Aquilo vai se tornando Uma rotina E a gente E a gente não pode Cair na rotina Cada ano Que Que acendemos A chama Nós temos Que Reacender Todos aqueles Propósitos De 70 anos Atrás Esse período De transição Que eu insisto É o que ficou Aqui hoje Quando essas pessoas Que palestraram Aqui Não estiverem Mais Quem o fará? Quem vai ficar Com esse legado De fazer Essa Preservação E transmissão Desses valores Maiores Que norteiam O movimento E que Fazem parte Da construção Da nossa Identidade regional É isso Que nós temos Que fazer Nós temos Que criar Essa consciência Nós não temos Que vir Num evento Como esse Simplesmente Atrás Do certificado Né Zorê Né Grisão Nós temos Que vir Atrás Esse momento Em busca Do conhecimento Em busca De olharmos Para trás E podermos Ver Da onde Nós partimos Da onde Iniciou Nossa caminhada É isso Que nós temos Que fazer É isso Que nós temos Que resgatar É isso Que nós temos Que fazer Uma grande Retomada Nos desprendermos Dessas questões Burocráticas Nos desprendermos Dessas questões Que muitas vezes Nos engessam A um caminho Que não é O melhor caminho A ser percorrido Mas no caminho De Nos conhecermos Este sim Deve ser trilhado E deve ser Retomado Então parabéns Então parabéns Ao Marco Aurélio Que é nosso Conselheiro Do movimento Tradicionalista Gaúcho Aos demais Palestrantes Que colaboraram A toda a sua equipe Ao Moacir Que está aqui A essa grisada A essa grisada Que fez Essa apresentação Que muitos Daqui Nem conheciam Nem viram Nunca viram E acho que o movimento É uma Muito feliz Por esta oportunidade E creio que Independente de ser aqui Ou aonde for O seminário Que eu perco Talvez nós tenhamos Que levar As outras palestras Que vocês têm Ao conhecimento E ao domínio Do público Eu acho que é isso Que nós precisamos Parabéns Parabéns a vocês Que ficaram aqui Amanhã toda Neste momento Muito importante Tá bem? Uma grande salva De palmas Para esse povo O que ele merece Ou então A nossa gestão Vai fazer a entrega De um pequeno regalo Para esses palestrantes Que deixaram Essa contribuição E nós desde já Agradecemos a presença De todos O nosso muito obrigado Seu Sérgio Pode subir aqui Para que eu possa Entregar E nós tirarmos Na foto Não Que Então Então Obrigado.